Melhor de casa, ele é um dia O velho de caliente, ele é um dia Pulo dele, pôr de quatro capas Em velho de modifico, ele é um dia É um dia, um dia, um dia Ele é um dia Ele só é um dia Ele é um dia Ele é um dia O velho de caliente, ele é um dia Ele é um dia Ele é um dia Cuatro Ele é um dia Ele é um dia Ele é um dia Ele é um dia Ele é um dia